Por que rapaziada, por que faz isso com eles ao Rale? Quando surge pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal para falarmos de Mundial de Clubes, eu creio que muitos de vocês assistiram o que foi esse, cara, literalmente um amasso do time egípcio, do time africano do Al Rale e que vem participando de quase todos os mundiais de clube, participou lá da edição lá do Corinthians, que foi quando o Corinthians ganhou o Mundial, mas hoje foi um atropelo. Rapaziada, também agradecer vocês aí pela live de ontem, que a gente falou inclusive desses investimentos aí do time do Benzema, falamos também do Al Hilal, do Al Nasser, live de ontem do Insta Verde TV, conto com vocês e ó, quem quiser adquirir um bonézinho, olha como esse boné fica, se você não quiser usar a aba reta, é possível usar ele na aba curva, tá, tá aqui na descrição, nós temos vários modelos disponíveis, vou colocar aqui o outro também, WhatsApp, é só você chamar aí pela descrição aqui desse vídeo, tá, esse aqui tem as tacinhas da Libertadores, bonézinho do Não Importo Que Diga, você tá ajudando muito o canal, eu mesmo tô fazendo o atendimento, então chama lá que eu conto com vocês, tá aqui no primeiro link da descrição, deixa eu só arrumar aqui a jubinha, pra gente trocar uma ideia do que foi esse amasso, tá, e também pra gente falar das últimas edições de mundiais que aconteceram, inclusive que o Palmeiras participou, né, então cara, a gente chegou a experimentar o que é o Awali por duas vezes, e o Awali ele tá acostumado a jogar o Mundial de Clubes, né, pra eles é um grande evento, pra eles não tem esse peso, eu não esperava não, cara, que eles iam abrir 3x0, com possibilidade de ter feito 4, e talvez de nem ter tomado esse golzinho aí do Benzema, que o Benzema acabou perdendo o pênalti, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, eu tenho sido bem chato nessas análises, eu trouxe ontem, a gente falou disso, vai ter papo de bagre aqui, de peixe, porque quando você olha pro elenco do Awali, tem um jogador lá, inclusive, eu não sei porque o Palmeiras tá perdendo tempo no Caio Alexandre, que o Palmeiras podia ir atrás desse jogador do Awali, que é o Dieng, que ele tava no banco de reservas, tá, do Awali, Dieng do Awali, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu colocar aqui, Dieng, valor de mercado, do Awali, eu não sei porque o Palmeiras perde tempo, cara, com alguns, com alguns jogadores, entendeu, não sei porque que tá aparecendo, é Dieng, pronto, aqui ó, Dieng, valor de mercado, é um volante, que cara, se você olhar as características dele, pra, quando a gente tá falando de Caio Alexandre, e o Palmeiras desde que perdeu o Danilo, é um jogador que se você for ver o preço do Caio Alexandre, e esse jogador aqui também, rapidinho antes de eu mostrar o Dieng, que eu sei que vocês assistiram o jogo, quem não assistiu, assiste os melhores momentos aí pela Casa ETV, esse jogador aqui, cara, não parece, parece um jogador brasileiro, irmão, não parece, tá, é que, é um jogador sem mídia, parece, o cara, o cara não, é extremamente rápido, não sentiu o jogo, e olha o valor de mercado desses caras, né, por que que o Palmeiras não olha pra esse tipo de jogador, eu não consigo de verdade compreender, mas esse daqui, ele é mais barato, do que o tal do Caio Alexandre aí, e o Palmeiras contrataria um jogador, que encaixa definitivamente no jeito do Abel jogar, velho, então eu não consigo entender, mas, e aí, e o papo de Bagres funciona? Porque de um lado você tinha Jota, você tinha Canté, Fabinho, Benzema, Coronado, Romarinho, e do outro lado você tem um plantel, que se a gente for olhar aqui o plantel do Awali, você tinha um plantel de 30 milhões de euros, na qual a boa parte dos jogadores, muita gente não conhece, talvez o Anthony Modeste, que jogou futebol europeu, é um dos mais conhecidos aí, eu acho que com certeza é ele, se você olhar o perfil do time do Awali por um todo, você não vai conhecer boa parte dos jogadores, e por que que isso tem acontecido? Porque o próprio Palmeiras, rapaziada, ele experimentou, vamos colocar aqui também o perfil do Awali, do Awali, valor de mercado, porque o Palmeiras experimentou o Awali duas vezes, e só mostra o quão importante foi, a nossa classificação naquele Mundial contra o Awali, a gente teve duas oportunidades, perdemos uma nos pênaltis, ficamos em quarto colocado, e em outra oportunidade a gente ganhou, e ganhou bem, e foi muito comemorado inclusive a passagem do Palmeiras, para a final contra o Chelsea, olha aqui o perfil do Awali, a diferença econômica, fora quando você vai bater o olho, e falar dos jogadores aí que tem, o elenco do Awali, então assim, será que só a grana, é relevante? a gente falou ontem, o quanto esse mercado vai atrair jogadores brasileiros, vai continuar pagando um caminhão de dinheiro, eu usei inclusive uma frase na live de intervalo, que foi, o Mundial de Clubes ensina, só que a gente esquece tudo no ano seguinte, no começo do próximo temporada, quando o Palmeiras for jogar com o Novo Horizontino, inclusive a camisa do Novo Horizontino, parece a do Awali, que parece também a do Penharol, a gente já vai esquecer, o que o futebol tem mostrado, a gente tem olhado muito para as contratações, e esquecendo que tem um legado de time, que tem a parte também, com certeza coletiva, aqui no Brasil, o Flamengo é o mais poderoso economicamente, mas foi jogar contra o Awali, e nas duas vezes passou dificuldade, lá atrás, quando o Awali tinha o Geovinco, o Gomis, o Cuejar, o Flamengo já tinha passado, um certo aperto, foi jogar agora, os caras conheceram ali, o poder do Awali, agora a gente esperava, que o time da Arábia Saudita, seria muito favorito, aí o time do Egito, mostrou sua tradição no Mundial de Clubes, e passou, é muito bonito ver como os jogadores, se entregam taticamente, como o jogo vertical, novamente mostra o seu poder, aqui no Brasil, se tem um debate, por isso que eu coloquei, e aí Gil, o que você tem a me dizer? Porque o Gil, o Fernando Gil, ele fala muito do jeito do Palmeiras jogar, e muitas vezes ele fala até, de uma forma depreciativa, do jeito do Palmeiras jogar, tá aí, o Awali, se você for olhar, o gráfico do jogo, ele teve mais posse, ele teve mais troca de passes, mas ele não teve pressão, o Benzema não conseguiu jogar, recuou o pênalti para o goleiro, e o time egípcio, era sempre dois toques, e uma esticada de bola, ou então um passe em profundidade, como eu falei anteriormente, o camisa 10 dos caras, é extremamente rápido, e o time sabe usar da velocidade dele, para encaixar o último passe, o último passe, muitas vezes você olhava e falava, o cara não vai alcançar, e ele alcançava a bola, ou seja, mais uma vez a gente vê, o Mundial de Clubes ensinando, e mostrando algumas tendências, só que aí chega em janeiro, a gente esquece tudo, quando de repente o time, faz uma contratação, que não é tanto de impacto, e eu tenho uma crítica a fazer ao Palmeiras, por que o Palmeiras ainda não olhou, para os jogadores voluntariosos, que se tem na África, isso eu estou falando de forma geral, lógico que hoje eu estou trazendo aí, o time do Al Rale como um exemplo, mas pode ampliar essa visão, eu não consigo entender, porque que a gente fica preso, nessa mediocridade de Kauli, de Caio Alexandre, quando a gente pode olhar mais amplo, para o Mundial de Clubes, ou até mesmo, o que esses jogadores, tem feito em edições, o que esse time tem feito, pera lá, se um time da Arábia Saudita, joga contra o Brasil, e causa um certo sufoco, um time do Egito, alguma coisa eles estão fazendo certo, porque não é assim, que a gente tem que olhar para a competição, e se você olhar todas as edições, como foi Raja, Casa Blanca e Atlético Mineiro, por exemplo, Mazembe e Inter, como foi o próprio Palmeiras e Al-Ali, como foi o Flamengo e Al-Rilau, nas duas oportunidades, como que vai ser Fluminense agora e Al-Ali, a gente vai criando esse parâmetro, conforme as competições acontecem, por isso que eu acho que a de 2025, é uma excelente oportunidade, para a gente olhar e entender, aproveitar também para explicar, que os jogadores do Al-Ali, foram dar entrevista agora, no final do jogo, e falam inglês, ou seja, será que esses caras, não conseguiriam ter uma adaptação, numa comissão tão profissional, como a do Abel Ferreira, será que a gente também não perdeu muito tempo, quando foi buscar o Tabata, será que não era melhor ter trazido um jogador africano, será que não era melhor ter apostado numa outra frente, lembrando que também hoje teve León e Urala Reds, onde o León, mexicano, era um pouco favorito, e também não passou, passou a Urala, mais uma vez aí, vai disputar uma semifinal de Mundial de Clubes, então assim, eu costumo dizer que, o Mundial explica tendências, e a gente ignora elas, no ano seguinte, no mês seguinte, em janeiro, a gente já está ignorando essas tendências, e o que é o mais importante, é esse debate que a gente tem, falando de jogador, e caracterizando o jogador, ou como um bagre, ou como cabeça de bagre, ou como um peixe, ou como um jogador que não serve para nada, cara, o futebol, rapaziada, mudou, última Copa do Mundo, já tinha mostrado isso, na outra já tinha mostrado, nessa daqui com o Marrocos mostrou, a Arábia Saudita ganhou da Argentina, a Argentina foi a campeã da Copa, então assim, eu acho que muito se explica no jogo vertical, muito se explica também, quando o time e o grupo quer competir, eu acho que essa é a prioridade, nas contratações que a gente vai fazer, jogadores que entendam o modelo de jogo do Palmeiras, e queiram comprar a ideia, e mais uma vez a questão do jogo vertical, quando a gente olha os dois estilos de jogo, Fluminense está aí, Fluminense pode deixar um legado maior que a Libertadores, pode, mas é dificílima a vida do Fluminense, a gente vai acompanhar de perto, para ver o que o Fluminense vai ser capaz de fazer, mas o estilo do Fluminense é totalmente diferente do do Palmeiras, em pensamento de futebol, em estratégia de jogo, e os dois acabaram dando certo, um foi campeão nacional, um foi campeão internacional, um está no Mundial de Clubes, e o outro agora preparando a próxima temporada, mas eu acho que o Palmeiras deveria sim, como pioneiro, mais uma vez falando aqui, abrir um pouquinho mais o mercado, e deixar essa mediocridade, inclusive o Dieng, na comparação com o Caio Alexandre, ele é melhor em tudo, ele é mais barato, ele é melhor fisicamente, ele é melhor tecnicamente, no meu ponto de vista, como primeiro volante, como volante também, de contenção, o Aníbal pode, em alguns momentos, trabalhar com o primeiro, mas também pode trabalhar com o segundo, você dá um desafogo ao Zé Rafael, na próxima temporada, enfim, e não só isso, ele é melhor colocado, no ranking mundial também, quando você tem a classificação, dos jogadores, então eu acredito, que o Palmeiras, podia ampliar um pouco mais, a sua visão, e sair da teoria, o João Paulo Sampaio, falou que vai aplicar isso, nos próximos anos, trazendo jogadores africanos, preparando primeiro, na categoria de base, para depois subir para o profissional, eu acho que vale a pena, já também trazer os caras prontos, eu acho que são mais baratos, economicamente, e é uma tentativa, acho que muito interessante, para o futuro, queria muito saber, a opinião de vocês, tá rapaziada, para você ver, o próprio Dieng, estava hoje no banco, o Modeste no banco, ou seja, são jogadores que, o próprio time do Awali, ele tem uma situação, muito parecida, com a do Palmeiras, não, o cara não joga pelo nome, o cara não joga, talvez pelo valor de mercado, ele tem que se encaixar, no modelo de jogo do time, e a gente vê, cara, que não é medíocre, cara, os caras sabem tocar bola, os caras sabem defender, linhas baixas, sabe contra-atacar rápido, não é mais aquela questão, que você olha para o time, e você fala assim, ah, não, passou, mas foi na sorte, não, não é sorte, não é sorte, é defender solidamente, e saber atacar, e aproveitar, as melhores oportunidades, eu também acredito, que tem muito jogador, de futebol europeu, que por só, ter a comparação, jogando na Europa, a gente tem essa falsa percepção, que são deuses, eu espero ainda, que um time como esse, ou um time brasileiro, prove, que dá para competir, de igual para igual, de cabeça erguida, né, mas isso, a gente olha aqui de fora, tem sido ainda muito teoria, mas esses times, tem mostrado na prática, algo diferente, o próprio confronto, do Al-Hilal, contra o Chelsea, o Chelsea não merecia passar, passou, mas não merecia, o jogo tem no YouTube, completo, para quem não viu, na ocasião, como foi o jogo, quando o Palmeiras participou, aqui no Mundial, o Chelsea não merecia passar, passou, é assim que funciona, arrisco dizer, que o Palmeiras teve, uma oportunidade incrível, e faz parte do jogo, não ganhamos, faz parte do jogo, enfim, rapaziada, eu queria muito saber, a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, nos comentários, não esquece aí, o WhatsApp, bonés aí, do canal, tá na descrição, beleza, pode levar com frete grátis, e comprar dois, ou até escolher um terceiro, então, conto com vocês aí, tá bom, aqui na descrição, desse vídeo, tamo junto rapaziada, comenta aqui, e a live de ontem, gostaria muito, quem não viu, e pudesse ver, lá no Insta Verde TV, avante palestra, tamo junto rapaziada, chupa Romarinho, porque faz isso, ao Rale, Romarinho que foi substituído aí no jogo, não fez absolutamente nada, nada, e deve voltar pro Corinthians aí, viu rapaziada, é o que dizem algumas notícias aí, tamo junto, até a próxima, e valeu.